Música 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 Me cair a metade aí pros nossos com a verdade Mais uma vez, Bebe Rindo trazendo alegria, trazendo sátira, trazendo irreverência, muita alegria Um bloco extremamente familiar e que consegue a partir de agora Dez e meia da noite, no Ossaro Parque Regadas Mesmo que a prefeitura diga que o carnaval opção de Terezópolis é só a partir de sábado O bloco Bebe Rindo faz a abertura esse ano extra-oficialmente do carnaval Já que a prefeitura declarou que o carnaval a partir de sábado é o carnaval da prefeitura de Terezópolis E o Bebe Rindo, inovando mais uma vez, faz a abertura esse ano extra-oficialmente Lutando Parque Regadas, apesar da falta de incentivo Apesar da má vantagem da prefeitura com o nosso bloco esse ano Está aí uma demonstração Eu espero que sirva de missão pros nossos governantes E a partir do ano que vem Que olhem um pouquinho mais de carinho pro nosso bloco É Marcão trazendo pra você informação, opinião e notícia E vai trazer aqui a opinião do Volte Museu, presidente do nosso bloco Apesar da tristeza, o clima quase fúnebre aqui no início Mas a alegria e a reverência do Bebe Rindo contagiou a galera, né, Rogério? Marcão, aí, já gostou da continação do teu bloco Bebe Rindo Que não recebeu um pouquinho de respeito por parte da Secretaria Municipal Com um bloco de tradição, com um bloco de 22 anos Uma pequena coisa que nós estamos fazendo aqui Pra mostrar que o volto Bebe Rindo é o Carnaval de Terezópolis O que mais nós ouvimos hoje durante o dia inteiro Carnaval de Terezópolis e o volto Bebe Rindo não é Carnaval E nós vamos levar aqui, daqui a pouco, mais um Sambia de referentes Você vai poder fazer pra gravação do Sambia que nós vamos fazer aqui em referentes Nós fizemos o Carnaval 2000 E o prefeito da época Nos apoiou com muito carinho Mesmo sendo um enredo que nós fizemos Sensacional Que Carnaval é reverência Carnaval é brincadeira, é alegria Ô Zé Pai Um cara bom hoje eu também quero ser Político Eu também quero ser Político Vamos na próxima eleição Eu vou mandar endortar a reta E lavar a vidna e sabão Bota a sutiã na mulher de pedra E tirar a pedrinha do sino É por aí vai, é por aí vai